A Copa, uma das principais preocupações do Brasil hoje, é o corte de gastos. Como é que ela avançou com a nossa relação entre os dias? Olha, eu participei da reunião a semana passada, na sexta-feira, reunião muito proveitosa, e o Brasil, o presidente Lula deixou claro, cumprirá rigorosamente o arcabouço fiscal, ou seja, déficit primário, zero. Então, é compromisso do governo a questão do arcabouço fiscal.